Mel de cenoura e beterraba. Você já ouviu falar desse queridinho de muitas mulheres? Hoje eu vou te explicar porque são super hidratantes e ainda te ensinar a melhor receita de todas, uma receita potencializada, porque aqui com a gente é assim, tudo tem que ser potencializado para tratar os nossos filhos. A hidratação é algo que todo cabelo precisa e não existe algo que hidrate mais e dê mais vidro do que o açúcar, isso mesmo. E tanto faz o açúcar da cama, frutas ou legumes, eles todos dão um excelente resultado no nosso filho de cabelo. E eu vou te explicar porque esses açúcares, esse mel, tem tanto poder de hidratação e brilho. Tanto a beterraba quanto a cenoura contém muito açúcar. Além disso, o outro ingrediente do mel é o próprio açúcar da cama. Isso vai potencializar a ação dos açúcares na hidratação dos filhos. Sem contar que esses dois legumes e o próprio açúcar tem vitamina, sais minerais e um certo TO proteico. Nesse TO proteico nós vamos encontrar também os aminoácidos, inclusive a cisterina que vai ajudar a selar suas cutículas, as cutículas do seu filho. Por isso que ao usar o mel da beterraba, da cenoura e da cenoura, o seu cabelo vai ficar super hidratado e com cutículas seladas, ou seja, com mais brilho. Receita power, receita super potencializada desse mel para vocês. Você vai escolher a beterraba ou a cenoura, ralhe uma beterraba ou uma cenoura, ralhe. Aí está uma das diferenças. Faça camadas com açúcar mascavo primeiro, uma camada da beterraba ou cenoura e assim por diante até encher o potinho. Escolha um pote de vidro com tampa. Sempre vai intercalando um pouco de um pouco de açúcar, um pouco da beterraba ou cenoura. Pode misturar também as duas, não faz mal. Açúcar de novo até chegar ao final do potinho. Depois você tampa esse pote, coloca dentro de um armário para não ficar tomando sol, muito na claridade para ele não oxidar. espere dois dias, depois coi e o produto que você vai ter é um mel, realmente um mel. Você pode levar para a geladeira e consumir em até cinco dias com todas as propriedades em geladeira. Qual é a diferença desse mel que você vai encontrar todas essas propriedades que eu te contei aqui é primeiro você vai usar para açúcar mascavo. O açúcar branco até o demeral eles não contém essa quantidade proteica e essa cristeína que eu te falei. Ele é lavado e muitas propriedades ou quase todas são perdidas, principalmente no branco. Então dê preferência para o açúcar mascavo. Se você já usou e fizer essa receita você vai ver que vai ter até um certo nível até um certo nível de reconstrução do seu fio usando açúcar mascavo. E ralar a beterraba ou a cenoura vai fazer com que o sumo deles saiam com muito mais facilidade e saia muito mais. Então você consegue tirar muito mais propriedades nutrientes do que colocar em pedaços. Tendo esse espaço potencializa a sua receita de mel. Modo de aplicação. Temos duas opções. Primeiro, com os cabelos limpos e úmidos, aplique o mel puro no fio. Coloque uma touca plástica, aguarde 20 minutos e enxague. Continue o tratamento como você costuma. Segunda opção, cabelos limpos limpos e úmidos, aplique o mel misturado a uma máscara de sua preferência. A gente sempre indica máscara liberada. Uma proporção de 2 para 2. 2 colheres de máscara, 2 colheres de mel. Coloque uma touca plástica, aguarde 20 minutos e enxague. Se você gostou dessas informações, não se esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho. Não se esquece de assistir todos os vídeos do canal, hein? Tem muita dica para deixar o seu cabelo no cabelo dos sonhos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!